Feliz ano novo, rapaziada! É, é, talvez eu esteja queimando um pouco essa largada aí, né? Afinal de contas, ainda é dia 28 de dezembro de 2023, mas... Logo menos já é dia 1º e estaremos em 2024. E esse vídeo vai ser bastante diferente dos vídeos aqui no canal. Por quê? Porque vai ser, na verdade, um bate-papo, né? Mais assim, até parecido um pouco com o estilo das lives. Eu vou pegar algumas partidinhas aqui de jogar, essa é pra ir jogando, enquanto eu bato um papo com vocês, converso um pouco sobre como foi esse ano de 2023 aqui pro canal, quais serão nossos planos aí pro ano que vem, etc e tals, né? E antes de mais nada, já vou dizer aqui que teremos um breve recesso aqui no YouTube. E olha lá, mó vagabundo aí, ó! Que férias aí, ó! Pois é, rapaziada. Vou ficar duas semaninhas aí sem postar nenhum vídeo, a primeira e a segunda semana de janeiro, mas já voltarei ali a postar por volta da terceira semana ali, dia 16. Provavelmente já vamos estar com vídeos novamente, beleza? Então, precisamos avisar isso. E bora aí jogar um pouquinho e bater um papo. Beleza, né, rapaziada? Agora tem alguns overlays meio diferentes, né? Aqui a gente aparece essas paradas aqui, né? Pode clicar em mapas clássicos, tá bem diferentezinho assim. Eles tão mudando um pouquinho do jeito do Geogaster organizar as coisas. Eu não sei porquê, né? Tem uns mapas aqui legais. Agora jogar um ACWzinho aqui pra dar aquela começada, né? Eu gosto assim. NMPZ, pode ser? Não move, pode ser não move mesmo. Não, bora lá. É diferentinho assim desse jeito. Bom, isso aqui tem cara de ser noruega ou suécia, na real. Mais noruega do que suécia. É, tem algumas coisas que eu vou ser bem sincero que eu tô um pouco enferrujado, né? Vamos pegar a língua aqui. A língua com certeza vai ser noruega, né? Então, não tem muito erro. Vamos embora lá. Primeira coisa que eu queria bater um papo aí sobre vocês é como foi esse ano aí de 2023, né? É norueguinha. O canal esse ano foi... Hum, eu acho que eu já caí nessa localização. Ela é no Chile, eu acho. Ou na Argentina, na real. Mas é uma Argentina que é praticamente Chile. Eu acho, eu acho que é. Acho que é. Acho que eu, tipo, mandei Peru, mas era Argentina. Não lembro mais. É, eu tenho esse problema, né? De não lembrar mais as coisas. Pare longe. Não, eu tava errado, viu só? Era o contrário. Eu acho que eu tinha mandado de Argentina, mas era Peru. Beleza, hein? Calma aí, eu preciso me concentrar um pouquinho pra falar as coisas que eu quero fazer. Pra falar, né? Esse ano de 2023 pro canal foi bem interessante. Porque a gente conseguiu... Dar uma estabilizada, né? Dar uma estabilizadinha bacana. Comecei o ano mais ou menos fazendo uns três vídeos, assim, por semana. Acertamos o país, pelo menos. E terminamos fazendo duas, né? O que acontece é que não é tão fácil assim, né? Ficar conciliando trabalho e vídeo, né? Afinal de contas, eu gravo os vídeos, eu edito os vídeos. E apesar de não ser uma edição, assim, extremamente uau, né? Daquelas que o pessoal fica impressionado, nem nada. Ainda dá um trabalho do mesmo jeito, né? Não vou mentir. Hum, eu ximbo. Então, de qualquer jeito, a gente acaba indo, né? Opa, aí é Brasil, né? Freitas e mudanças. Brasilzinho dá um pouquinho de carinho aqui, né? Pra não passar feio. Funcionamento de um kart bar. Kart bar, olha que legal. Aeroclube de Rondônia. Ah, DDD. Olha o DDD aqui, qual que é? 69. Que beleza, né? Ótimo. Será que eu consigo pegar aqui o Aeroclube de Rondônia aqui? Deve ser na capital, né? Motel Xanadu. Sei lá, mano. Deixar só aqui, meu. Tá, muito bem. Acho que não foi tão boa, né? Vamos mais uma. Então, não é... Voltando, né? Não é tão simples assim. Essa conciliada entre as duas coisas. Ainda mais que eu também faço as lives, né? Que a galera que só vê o YouTube e não acompanha as lives tanto assim. Não sabe, né? Mas, assim, eu comecei lá, né? Basicamente. Eu comecei fazendo as lives na Twitch. E eu comecei sem jogar a Geogaster, né? Jogava outros jogos, assim, como... Os primeiros jogos que eu cheguei a jogar foi o Red Dead Redemption 2. Um jogo que eu amei, assim. The Witcher 3. Gostava bastante, né? E aí, de vez em quando, eu comecei a jogar, assim... O gelzinho, né? Eu não sei essa rodada, não. Não sei mesmo. Tá, aí eu... Nossa, e não é que eu sabia? Aí, depois, eu comecei a... A conseguir jogar um pouquinho mais de Geogaster. Que eu gostava, né? Gostava bastante. E fui pegando gosto, né? E no que eu fui pegando gosto pelo negócio... Fui jogando mais e mais e mais. E até comecei a conhecer uma grande parte da comunidade brasileira de Geogaster da Twitch, né? Que na época que eu comecei a fazer as lives, 2020 ali... Até 2021, tinha uma galera bastante que fazia, né? Galera que é das antigas vai lembrar, né? Matsushima. Leonezão também. Marcelo TMR. Várias pessoas aí que faziam... Praticamente todo dia aqui no Brasil, alguma live que envolvia Geogaster, né? Principalmente o ChatGaster, né? O famoso 6G na época, pra galera que não tinha a conta Pro poder jogar junto também, né? Pô, e aí? Bolívia ou Peru, hein, rapaziada? Hum, essa casinha aqui mais em formato de porta, acho que é mais Bolívia. É, né? Contador, acho que parece... Não sei, na real. Na verdade eu vou mandar... Não era pra eu estar em tanta dúvida assim, mas eu vou mandar pro Bolívia mesmo, bora. É, era Peru, é por isso. Tá bom. Cara, eu tô muito ruim ultimamente, né? É impressionante. Eu diminui um pouquinho, assim, a quantidade de vezes que eu tava jogando Geogaster, assim, principalmente no mês de novembro, assim, depois da Copa do Mundo, Geogaster, que eu dei uma murchadinha, né? Mas deixa eu voltar a falar da história, né? Das histórias. Aí, pô, comecei a jogar o Geogaster e tudo mais. Super legal, me diverti, fui conhecendo a comunidade, na época não tinha muita gente ainda na comunidade e tudo mais, né? Um ótimo palpite. Mas a gente se divertia bastante, principalmente jogando Geogaster na live. E aí, o tempo foi passando, foram passando os anos, e eu continuava jogando bastante Geogaster, mas logicamente eu sempre dando uma escladinha com outros jogos que eu tava afim de jogar, né? A gente sempre foi nesse ritmo, né? Nunca foi só Geogaster nem nada. Aí, pô, me falaram de um mano aí bigodudo, né? Sei lá quem falou agora, eu não lembro, né? Espanha. Falaram, ah, não sei o quê, não sei se já viu esse cara aqui, bigodudo, nananã, pô, o maluco é brabo mesmo. Faz uns vídeos, não sei o quê. Aí que eu descobri o Pasque, né? Isso aí, mais de um ano depois de eu começar a fazer lives já de Geogaster, inclusive, e tudo mais. Olha esse bigodudo aí, não sei o quê. Fui lá ver, cara. Falei, pô, mano, o cara é gente boa. O cara manda legal, né? Tá fazendo uns vídeos, tá fazendo umas paradas assim. Pô, bora fazer também, né? Bora fazer, porque quanto mais gente fazendo, melhor, né? E ajuda a comunidade a dar aquela crescida, né? Fui lá e resolvi começar a fazer também. Comecei, acho que, soltando alguns vídeos no YouTube, que eu já soltava, né? Alguns. Mas no começo, você pegar os primeiros vídeos, eles são bem... Simplesinhos, né? E tem alguns de dicas, assim, tipo... Como saber que você está na Holanda? Olha, a placa amarela, não sei o quê. Bem bobinho, bem assim, né? Peru, Bolívia de novo, hein? Não dá peru, vai. Ah, dessa vez era Bolívia, que beleza. Pô, aí foi legal. Aí eu comecei a fazer uns videozinhos no TikTok. Bem assim, na linha do que o Pasque tava fazendo, do que o Rainbow T. Tava fazendo. As coisas assim. Pouquinho diferente, né? Não fiz igual, né? É o famoso Copia, mas não faz igual, né? Aqui é o Panamazão. Copia, mas não faz igual é fogo, né? Esse cara vai me chamar de plágio. Mas não, eu fui lá. Vou fazer conteúdo também aqui de Geoguess. Aí alguns vídeos começaram a ser muito legais e tudo mais, né? Alguns deram uma viralizada. Principalmente aqueles que eu percebi um certo fenômeno no TikTok, né? Que foi a geolocalização dos vídeos. Então, tipo, sei lá, se eu caía, por exemplo, na cidade de Bacabal, no Maranhão, pô, o vídeo bombava em Bacabal, assim. Toda a galera fala, olha, Bacabal, minha cidade, não sei o quê. Então, acabava sendo bem interessante nesse sentido, né? Caramba, mano. Eu primeiro tinha pensado em Holanda, mas não é. Não sei o que é, na real. Também não parece ser Bélgica? França? Era Bélgica. Ok. Aí, cara, eu fiz, acho que, por um tempinho os vídeos no TikTok. Nem eu sei direito, né? Nossa, aqui tem uma cara de indo-unido, mas acho que, na verdade, é Estados Unidos, né? Isso é perto do Canadá, isso aqui. Sem placa frontal. Tem meio aqui, né? Sem Ohio. Michigan. Pode ser Michigan. Cara, Illinois, beleza. Aí foi mó legal, porque, tipo, a gente começou a fazer esses vídeos no TikTok e tudo mais. Sei lá, começou a dar um número interessante de visualizações e tudo. Mas, cara, teve um momento que eu tive que parar, né? Não tinha o que fazer. Começou a apertar no trabalho e aí, basicamente, eu dei uma parada. Não tava mais aguentando muito, principalmente porque eu sentia que não tava andando pra frente, assim, entendeu? Os comentários eram sempre muito negativos, na maior parte dos casos. Tinha algumas pessoas legais que mandavam uns comentários muito construtivos, né? Mas tinha muito comentário negativo. Isso tava começando a ficar chato pra mim, né? Muita gente falou, ah, não. Você tem que parar de ler os comentários e tudo mais. É, eu pensei nisso, mas sei lá. Eu jurava que era francês ali. Aí eu acabei aumentando um pouco ali o YouTube quando aconteceu aquele negócio lá da Leon e da Nilce, né? Meu, eu não gosto muito de fazer react. Essa que é a grande realidade, né? Mas, pô, me falaram muito. Pô, Leon e a Nilce, não sei o que, não sei o que lá. Leon tá gostando de jogar o Jogueste. Por que você não dá uma olhada? Reage ele jogando e tudo mais. Ah, bora lá. Surgiu meio que como uma brincadeira, né? A galera na live falou, pô, faz assim, ó. Pro Player reage, não sei o que. Eu, pô, bora lá. Pro Player reage, né? Olha lá. Nem era Pro Player nem nada. Não era alguém que jogava o jogo, gostava, né? Sempre tinha uma certa habilidade, assim, que na época era acima da média, bem acima da média, né? Mas acabou que nada disso era, sabe? Não era Pro Player, né? Hum, era ruim. É, continuo errando um monte de coisa aqui, né? Aí, por alguma razão, aquele vídeo ele viralizou bastante, né? Acho que eu dei alguma sorte muito gigante ali. O algoritmo me abraçou e aquele vídeo acabou dando uma viralizada e tudo mais. Mas, pô, sei lá, o canal que não tinha ainda nem mil inscritos, basicamente, praticamente, né? Sei lá, tinha mil, mil e duzentos no máximo, assim, explorando. Do dia pra noite, assim, pô, mais de cinco mil pessoas seguiram e tudo mais. Um fluxo gigantesco de gente chegando, assistindo os vídeos e mandando comentários legais e construtivos, assim. E, pô, eu fiquei animado, sabe? Eu fiquei super animado. Eu falei, nossa, que legal e tudo mais. Eu tinha pensado na Noruega. Suécia. E, pô, eu fiquei animadão. Comecei a fazer mais vídeos. Que, na época, eu fazia um por semana e tudo mais. Acabei fazendo mais, fazendo três. Falei, meu, agora vai. Acho que esse é o meu momento de brilhar, né? México, não. E, pô, fiquei mó tempão fazendo vídeo, fazendo vídeo. Isso foi em 2022 ainda, né? Não foi nem em 2023, né? Fazendo uma retrospectiva gigantesca, né? Aí, no que deu, assim, em 2023, chegando, já tinha passado Copa do Mundo, um monte de coisa, assim, né? Rio de Curaçal. Várias coisas que já tinham acontecido, tudo mais. Já tinha passado o tempo do Leon Danils. Em 2023, o Leon foi jogando menos Geogacer, né? Apesar do Geogacer, de certa forma, estar num hype internacionalmente, por causa do Rainbow. Depois ter a Copa do Mundo e tudo mais. O Passa continua fazendo os vídeos. Nessa época, o Passa também começou a fazer as lives. Aí, pô, eu comecei a interagir mais com ele. A gente começou, junto, formar uma certa comunidade brasileira de Geogacer. Nós dois, né? Porque, por algum tempo, depois que a galera que eu falei antes, né? Parou de fazer lives e tudo mais. Eu dei uma segurada nessa peteca aí por um tempo, ali, não sei. Pelo menos alguns seis a oito meses. Ali, meio sozinho, né? Sendo um dos poucos brasileiros aí na Twitch que fazia Geogacer com certa frequência, né? Pelo menos toda semana, uma vez, assim, né? E... E não era fácil segurar essa peteca, sabe? Quando o Passa começou a fazer as lives também, mesmo sendo só duas vezes por semana, deu uma ajudada, deu uma... Foi bacana, né? Agora uma Itáliazinha bonitinha, né? É norte. Aí... Nossa, quase suíça. Aí foi legal. Pô, a gente começou a ficar amigo e tudo mais. Então foi uma experiência bem bacana, né? E depois que aconteceu tudo isso, né? Em 2022, aí chegou 2023, né? Em 2023 foi um ano, assim, de consolidação, né? Assim, eu ia... Eu pensei que era o ano do vai ou racha pro canal, de certa forma. Que... Eu poderia tentar utilizar toda aquela atração que eu recebi por causa da sorte que eu dei lá do vídeo do Leon e Danil se ter dando uma viralizada. E transformar isso em um combustível pro canal, né? Eu não faço ideia do que vai ser isso aqui, cara. Eu pensei na Espanha. Itáliazinha de novo. Mas aí, meio que, aos pouquinhos, o Geogaster em si, no Brasil, deu uma murchada. O próprio Leon parou de fazer vídeo. Um monte de gente que, assim, que fazia mais vídeos acabou diminuindo um pouco a quantidade de vídeos relacionados ao Geogaster. O próprio Cid Cidoso, que era uma pessoa que gostava bastante, acabou diminuindo um pouco de... Itáliazinha de novo, não. Isso aqui é Espanha. Agora sim. Sei lá, outras pessoas que já tinham feito vídeos de Geogaster, sei lá, tipo, Selbit, Mount, etc. Foram parando de fazer, foi diminuindo o interesse deles também. Eu mesmo, além do Geogaster, eu tinha vontade de jogar outras coisas. Eu tinha comprado um Playstation 5, vários jogos que eu tava com muita vontade de jogar. E aí, eu fui jogando e tudo mais, e a gente batendo papo e tudo, né? Não foi um ano que acabou dando uma diminuída, assim. Mas mesmo assim, eu não parei com os vídeos, né? Eu acabei diminuindo um pouco de 3 pra 2. Ó, um Canadazinho. Mas não parei, né? Não parei. Tá bem bonito isso aqui, inclusive, né? Tá aqui. NB. Mas aos pouquinhos, eu fui sentindo, né? Eu fui sentindo. Bom, aqui é Equador. Tá escrito Equador ali, né? Eu vou acreditar que é Equador, porque faz até sentido, apesar dos... Os indícios, né? Aí, pô, tem alguns momentos que esse negócio de YouTube dá uma desanimada, sabe? Nossa, eu tenho certeza que eu já caí nessa localização antes, e eu não lembro onde é. É a Indonésia. Tá, beleza. Até aí, beleza. Mas eu não sei aonde. Não sei aonde. Eu tenho certeza que eu já caí aqui antes. Ai, ai. É, aleatório. Ah, tanto faz também. Nossa. Estônia. Tá bom. E aí, o que aconteceu foi... Sei lá, né? A gente acaba dando uma desanimada um pouquinho, mas mesmo... Nossa, era o su... Mesmo desanimando, eu não... Nossa, eu fui mal demais, hein? Caramba. Mesmo desanimando, eu continuei. Continuei, sabe? Porque eu gosto de Oguesser. Eu gosto da galera da comunidade. Entendeu? Então, a vida foi seguindo, né? Por que não, né? Eu ia parar de fazer um negócio que eu gostava de fazer. Mesmo dando trabalho, né? Será que é México? Aí, não sei. Acho que não. Não. Deve ser Argentina. Meu Deus. Aí, o que aconteceu foi... Ah, era México mesmo. Não tinha tanta cara assim, né? Tinha... É. Aí... Pensou... Bom, eu nem lembro mais o que eu tava falando agora, né? Ah, eu tava falando que o YouTube tá aquela desanimada, às vezes. Sei lá, você vê uns números que você tava fazendo antes. Pô. Por vídeo, você tava fazendo... Pô. Quantas mil visualizações? Aí vai caindo, né? Vai caindo. Vai pra mil. Vai pra novecentos. Vai pra oitocentos. Vai pra setecentos. Vai pra seiscentos. Vai pra quinhentos. Vai pra quatrocentos. Vai pra trezentos. Vai pra duzentos. Vai pra cento. E aí você começa a falar... Ih, rapaz. Alguma coisa que eu tô fazendo não está certa. O que será que eu estou fazendo de errado? Tem alguma coisa muito diferente nisso aqui. Eu pensei no País Vasco, mano. Tá lá. País Vasco, né? É, não era, não. Era. Cataluña. Aí uma coisa que acabou acontecendo... Foi que eu quase, tipo... Dei uma desistida, assim, de pensar... Ah, o que eu consigo fazer de vídeo que pode dar mais certo? Ah, Nashville. Pode dar menos errado e tudo mais. Aí eu falei, ah, mano. Eu vou fazer os vídeos que eu gosto. Vou fazer as séries que eu tô afim de fazer. Que a galera gosta. Tá, era Nashville. Mas não era Nashville Nashville. Era Nashville Michigan. Não era Nashville Tennessee. Eu comecei fazendo. Gosto, né? Parei com o TikTok, né? Comecei a fazer uns vídeos, por exemplo, pro Instagram. Umas paradas diferentes que eu gostei. Então, sei lá, por exemplo... Eu gostava bastante de assistir... Eu ainda gosto, né? Gosto de assistir séries. Então, por exemplo, eu assistia a série do The Last of Us. Vi algumas coisas, assim, que eu falei, nossa, isso aqui faz sentido. Eu poderia fazer um vídeo. Fui lá e fiz o vídeo. Assim, pontual. Coisa pontual, né? Nada assim demais. Também foi algo que eu gostei. Gostei de fazer. Mas foi algo que eu... Eu tive muita dificuldade de conseguir manter numa rotina, né? Que eu acho que quando você é criador de conteúdo, você tem que estar todo dia ali fazendo alguma coisa. Fazendo um Reels, um Shorts, um Stories, um Video. Sei lá. Live. Alguma coisa você tem que estar fazendo todo dia. Todo dia. Porque senão você vai morrendo, né? Você vai morrendo devagarinho. E ao longo do ano de 2022, eu me senti um... De 2023, desculpa. Eu me senti um pouco assim também. Cara, eu sou muito ruim na Indonésia, mano. Sou muito ruim, mano. Muito ruim, mano. Sei lá. Esses telhados eu acho pra mim, assim, mas... Mas não morremos, né? Não morremos. Estamos vivos aí. E aí, eu acho que depois de eu fazer toda essa retrospectiva gigantesca, eu acho que vale a pena eu começar a falar sobre o futuro do canal, né? O que eu quero fazer aí em 2024? O que eu não quero mais fazer? Bom, isso aqui só... Ah, Tailândia. E a verdade é que nem eu sei direito, né? Nem eu sei. Eu tava pensando, assim, que talvez valesse mais a pena eu pensar em fazer, tipo, um conteúdo um pouco mais esporádico, mas tentar caprichar mais numa possibilidade de encaixar algum vídeo mais impactante, sabe? Pensar melhor em maneiras de impactar, de tentar furar uma bolha, né? Porque eu acho que a gente, como comunidade de Geogaster, eu acho que uma coisa que a gente tem que fazer, né? É tentar furar a nossa bolha, né? Que a gente tem uma bolinha que ela é bem pequenininha. E assim, querendo ou não, quando o Leon e o Anil se jogaram, outras pessoas acabaram jogando, deu uma furada de bolha que foi importante pro crescimento do jogo, né? E que é saudável. Mas, mano, eu não faço ideia de onde é isso. Então... Ah, era do outro lado ali. Ali, basicamente, uma coisa que eu penso é que é importante a gente tentar furar essas bolhas pra alcançar novos públicos, né? E tentar fazer com que o conteúdo renda, né? Querendo ou não. Eu fico fazendo os vídeos, por exemplo, né? Pô, ia ser muito mais fácil pra mim se eu tivesse um editor, né? Mas eu não tenho a condição de pagar um editor, tendo que os vídeos não dão uma quantidade ali de remuneração que seria o suficiente pra eu pagar o editor, né? Aí ia ser sacanagem. Não daria nem pra pagar uma pessoa. Aí, pô, fica complicado, né? Boa. Essa rodada aqui foi boa, até. Não foi ótima, mas assim, jogando descontraído, tá bom. Hum, Vila General Belgrano me parece o nome de alguma coisa que eu já vi antes na vida. General Belgrano. Argentina, né? General Belgrano. Nome não me é estranho. Será Córdoba? General Belgrano. Beleza. Mas eu, honestamente, eu também não sei. Eu acho que eu tenho um problema que às vezes eu continuo fazendo as coisas, sabe? Eu continuo, continuo, continuo e às vezes eu nem sei em que direção a gente tá arrumando nem nada. Pra onde a gente tá indo. Mas eu continuo indo, porque é assim que eu sou, né? Continuo fazendo, continuo ralando, continuo seguindo. Uma hora eu acho que às vezes rola, né? E, cara, eu não quero parar, né? As lives é uma coisa que eu amo fazer, né? Que eu sempre, assim, me senti muito feliz fazendo. Foi algo que desde a época da pandemia, assim, eu gostei muito de estar fazendo. Foi algo que me ajudou demais naquela época. E que eu não quero parar, né? Então é algo que continuar, com certeza, vai. Mesmo que seja poucas vezes, né? Por semana e tudo mais. Os vídeos no YouTube também é algo que eu quero continuar fazendo. Porque eu gosto de conteúdo longo e tudo mais. Eu só tenho que redirecionar, pensar numa nova direção. Então também peço ajuda pra vocês, vocês pensarem em alguma sugestão de direção. Então, deixa aí nos comentários, né? Ah, mas, Teloso, o que você quer dizer com direção? É tipo, pô, se eu deveria gravar só GeoEsser mesmo, esquece o resto. Ou, de repente, penso em trazer outras coisas, outros jogos. Por exemplo, sei lá, eu gostei recentemente de jogar um Victoria 3. Sei lá, poderia trazer algum vídeo sobre isso. Outros vídeos sobre séries, vídeos. Trazendo essa pegada que eu tenho mais de geografia também, né? Claro, isso aí não vai sumir, né? Mas eu tenho essa bagagem. E pra qualquer lugar que eu for, eu posso... Ah, tem a bandeira ali da República Dominicana. Cara, eu tô tirando aqui, né? O negócio na minha frente, eu nem pensei. Pode ser um caminho, né? E, pô, uma coisa que todo mundo fala pra mim é... Cara, Teloso, você tem que focar nos vídeos curtos. Não podia ter largado o TikTok. Tem que postar Reels. Tem que focar nos vídeos curtos, cara. Porque, cara, hoje em dia é assim, né? É assim, não é mais todo mundo que assiste vídeos longos. Você, que tá aqui até agora, né? Que tá assistindo isso aqui, ouvindo esse Telacast aqui, a todo esse tempo, você provavelmente já gosta de assistir vídeos longos no YouTube. Você gosta. Mas a maior parte das pessoas não. Não tem essa paciência, né? É assistir 30 segundinhos de vídeo no máximo. E bola pra frente, cara. Bola pra frente. Já vamos pro próximo. Vamos assistir outra coisa, entendeu? Eu acho que eu tenho que pensar em fazer isso de alguma forma também, né? Eu tenho que voltar a fazer isso, que é importante. Tem alguma relevância. Apesar disso não ter tanto a ver com a minha carreira profissional, né? Nem nada. Mas eu me sinto como se eu tivesse uma certa missão, sabe? Eu quero que as pessoas enxerguem que nenhum conhecimento é inútil. É isso. É isso. É uma coisa que eu quero... Que eu penso. E que muitas pessoas discordam, né? Que eu vejo muita gente, assim, falando... Ah, equação de segundo grau. Eu nunca vou usar isso na minha vida. Nossa, pra que você aprende isso? Aí não serve pra nada. Sabe? As pessoas ficam muito utilitaristas no conhecimento. E eu acho que não é assim, entendeu? Sabe? Mesmo se você faz uma matéria na faculdade que você fala Meu, isso não serve pra nada, cara. Eu nunca vou usar isso. Meu, aquilo é um conhecimento que é útil. É um conhecimento. Na pior das hipóteses, você... Eu acho que é um xingamai aqui. É, ó. Pessoal, valeu a pena eu dar umas olhadinhas a mais ali ao redor. Assim, eu acho que tem muita gente que... Que descarta demais, assim, tipo, conhecimento. Fala, ah, isso aí não serve pra nada. Isso aí eu não vou usar pra nada. Eu quero aprender coisas que eu vou usar pra alguma coisa, né? As pessoas ficam extremamente utilitaristas. E aí, elas caem no conto do vigário, né? Elas ficam... Ah, o que eu quero na vida? Ah, eu quero ganhar dinheiro. Então, o que eu vou aprender na vida? Ah, eu vou aprender como ganhar dinheiro. Como ganhar dinheiro? Pesquisa lá no YouTube, fica o vídeo lá. Ah, olha eu aqui no meu BMWzão. Olha o meu jatinho, meu helicóptero. O cara lá alugou o carro, alugou o helicóptero, né? Tá pagando de gostosão, não tem nada disso, né? Compre o meu curso, compre o meu curso e fique rico como eu. Pô, meu, assim, sério, não é assim que funciona, né? Cara, eu não sei onde é isso, não. Eu vou mandar a Itália porque eu posto gordinho. É um croasso, hein? Croasso acho que pode ser uma boa, não? Era Itália, droga. Aí, uma coisa que acontece é o... Eita, calma, calma. Isso aqui é Guan, né? Guan? É. Aí, uma coisa que pode acontecer é que as pessoas acabam caindo nesse conto do vigário. E acabam não aprendendo as coisas, a área norte-mariana. E eu quero, de certa forma, que as pessoas gostem de aprender coisas, mesmo que sejam inúteis, né? E, pô, não existe definição melhor pra Geogaster do que aprender coisas inúteis, não é verdade? Cara, a quantidade de coisas inúteis que eu aprendi jogando Geogaster era gigantesca. Mas eu fiquei muito feliz fazendo isso, porque eu gosto de aprender, né? Eu gosto. Por exemplo... Pô, por que que você aprenderia quais são os países que tem cinco zebrinhas aqui, né? Na faixa de pedestre, por exemplo. A Suécia só tem quatro, né? Aqui, cinco. Pode ser Finlândia, por exemplo, né? Eu não tô vendo demais a língua, né? Mas eu pensei bastante na Finlândia, né? Por exemplo, é cinco. Não é o único país que é cinco, mas é um exemplo que é cinco. Eu não sei... Comênia, talvez? Era Finlândia mesmo. Ramina era o nome da cidade. Bonita cidade. Os Estados Unidos. Aí a gente vai cair num certo questionamento, né? Porque, ah, o que que vale a pena você aprender um conhecimento útil ou não aprender um conhecimento útil? Pra mim, cara, Geogaster é um jogo de reconhecimento de padrões. Assim como o xadrez. É um jogo que ajuda você a treinar o seu cérebro. Isso, da verdade, não é Estados Unidos, não, né? Estados Unidos, sim. Parecia quilômetro, aliás. Ah, tirei. Aí o que acontece, né? Acontece o seguinte. A gente vai ter as pessoas que acham que o Geogaster não serve pra nada. E até aí tudo bem. Mas vai ter as pessoas também que elas desmerecem Geogaster como um jogo, né? Acham que não é um jogo de verdade. Então, sei lá, tipo... Pô, não é um Valorant, não é um CS, não é um League of... Não é nada disso, né? Pô, eu tinha pensado demais no Amapá por causa desse telhado. E era. Bom, aí... Aí fica nessa pequena discussão, né? Deixa eu mandar aqui Romênia. Certa Moldávia. Eu sou super a favor do Geogaster ir pra frente. Mas eu acho que chegou a hora da gente também ter que furar a bolha, né? Não pode ser só Geogaster, só Geogaster, só bolha. A gente tem que buscar essa furação de bolha. Não sei como fazer isso. Tem que pensar uma maneira disso. Mas conto com a ajuda de vocês aí, com ideias e sugestões, né? Então é mais ou menos isso que eu posso prometer pro ano que vem. Eu não sei se eu vou conseguir me manter fazendo essa quantidade de vídeos que eu já faço hoje. Eu vou tentar o meu melhor, né? Dar o meu máximo pra que eu consiga. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Tá? Eu quero tentar fazer algum tipo de vídeo curto com uma possibilidade mais interessante de... Ah, não é possível que eu não era Espanha, cara. Tinha tudo pra ser Espanha. Tinha até um negócio amarelinho. Quero ter essa possibilidade aí de fazer um conteúdo que dê um pouco mais. Porque eu quero dar visibilidade pro Geogaster, e não só pro Geogaster, mas eu quero dar visibilidade pra essa ideia que eu tenho de que nenhum conhecimento é inútil, né? Que aprender é importante. E a gente, nesse negócio de... Ah, eu quero aprender só aquilo que vai me fazer ganhar dinheiro. Ah, eu quero aprender só aquilo que eu vou usar na vida. E, pô, a gente acaba não aprendendo nada. Falar, ah, isso não serve, isso não serve, isso não serve. Nada serve e você passa o seu dia todo passando pra cima vídeos no TikTok. E não aprende nada. Não é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo, assim... Cara, foi completamente sem roteiro nem nada. Mas, basicamente, eu comecei... Fui jogando e fui abrindo aí meu coração, né? Esse vídeo deve ter ficado uma doideira, uma loucura. Nem sei o que eu falei mais agora. Mas, fica aí o desabafo. Eu espero que vocês tenham sentido palavras sinceras naquilo que eu tava falando, né? E fico muito feliz por todo mundo que esteve aqui nesse meu ano de 2023. Que apoiou o canal. Tanto aqui no YouTube, ou no Twitch, ou seja lá onde você tenha apoiado. Muito obrigado. E eu espero que você compartilhe um pouco dessa minha ideia, né? De que... Eu brinco que essa é a mensagem do E.T. Bilu, né? Busque conhecimento. Grande E.T. Bilu. Eu gosto dessa mensagem, né? Do E.T. Bilu. Busque conhecimento, mas eu digo mais, né? Não só busque conhecimento, como não menospreze conhecimentos, né? Nenhum conhecimento é inútil. Todo conhecimento vale a pena ser aprendido. E eu acho que chegou a hora que vale a pena eu mandar um feliz 2024 pra vocês. Sabe? Eu espero que no ano de 2024 você possa crescer na sua vida. Entende? Se você tá buscando um emprego melhor, cara, vai lá. Busca. Entende? Estuda um pouco mais. Vai atrás, corre atrás. Se consegue. Pode tentar uma vez e não conseguir. Duas vezes e não conseguir. Mas se você vai tentando, tentando, tentando. Uma hora vai. Uma hora você consegue. Pô, não sabe. Tá saindo da escola. Não sabe que curso fazer. Cara, não tenha medo. Escolhe um curso. Não gostou do curso? Cara, tudo bem. Você ainda é jovem. Tem 18 anos. Você pode ter a possibilidade de depois entrar num outro curso. Mudar. Cara, você pode fazer isso. Ah, tá na escola ainda, não sei o que. Pô, se dedica. Não desiste. Escola é importante. Sei que às vezes é chato. Às vezes pode ser desagradável. Mas cara, vamos lá. Pô, é importante. Faça amigos. E acho que o mais importante de tudo, não desista dos seus sonhos, tá? Só porque parece que tá muito difícil. Só porque parece impossível. Só porque você não enxerga um caminho claro entre aonde você tá hoje e aonde você quer chegar. Não significa que você não vai conseguir. E não significa também que você só vai ser feliz se você chegar lá. A felicidade não tá no final da nossa jornada. A felicidade está no nosso dia a dia. Nas pequenas coisas que a gente vai fazendo. Nas pequenas vitórias que a gente tem. E isso, com certeza, deve tá soando extremamente brega, né? Muito brega. E era algo que eu não acreditava muito quando era uns 10 anos mais novo, assim. Mas que cada ano que passa mais, eu fico acreditando mais nisso. Acreditando que não importa onde a gente sonha, né? A gente tem que aproveitar muito mais o caminho, a jornada, o processo. Do que ficar sofrendo porque a gente ainda não chegou lá. É isso. Um grande ano de 2024 pra vocês. Aquele abraço. E tchau. Fui. Fui. Fui.